E aí pessoal, vamos falar sobre coloração pessoal? É mais um braço da consultoria de imagem. Eu vou falar muito aqui de coloração pessoal porque eu quero que vocês aprendam e entendam que nós somos diversos em tudo, inclusive em coloração. Então eu tenho cores completamente diferentes de você, por exemplo, a gente tem peles com cor, sobrancelha tem cor, boca tem cor, às vezes a sua é mais arrochada, a minha é mais alaranjada, a outra pessoa tem um rosa um pouquinho mais acinzentado. Então nós somos todos coloridos e por isso podemos ser valorizados por cores completamente diferentes em blusas, em acessórios, em maquiagem. Sabe aquele dia que você fala nossa, emprestei uma blusa para uma amiga e não ficou tão legal nela ou vice-versa. Ah, peguei um patrão que fica lindo na minha amiga e não ficou tão legal em mim. Tudo isso está dentro do universo de coloração pessoal, contraste pessoal que eu quero tecnicamente abordar mais aqui. Mas para gerar curiosidade, eu já trouxe um exemplo para vocês verem a diferença de beleza da grande Camila Pitanga, que acabou de anunciar, que saiu da Globo depois de 20 anos e ela estava essa semana em Nova York, anunciando que está na HBO Max, vai lançar uma série lá no streaming e ela estava com um super vestido balenciaga, lindo, maravilhoso. Mas quando eu olhei já com a minha técnica, que eu quero que vocês cada vez mais têm, falei, nossa, ela poderia estar melhor. Vamos entender o porquê. Não vou aqui, nesse vídeo, explorar tecnicamente tudo do universo da coloração pessoal, mas a gente descobre quais são as cores que mais valorizam a gente através de um teste de tecido que se chama análise cromática, em que a gente vai fazendo uma comparação entre vários tecidos para chegar nos tons que mais valorizam. E aí quando eu falo da dimensão de temperatura, que tem várias dimensões que a gente vê no teste, eu vejo que a Camila, num palpite meu, tem uma temperatura mais quente de pele. O que significa isso? Ela tem um pouco mais de caroteno, pigmento amarelado, no subtom de pele dela. A gente vê isso porque sempre que eu vejo a Camila e acompanho ela há muito tempo, percebo que ela fica muito bem com os tons mais avermelhados, mais quentes, amarelados, até quando a gente fala, por exemplo, de estampas que tenham um pouquinho mais de amarelado e eu até vejo, por exemplo, um verde, um verde que puxa mais para um amarelado e não para um azulado, que seria um tom frio. Então eu já tenho esse palpite que a Camila Pitanga tem um subtom de pele quente. E aí quando eu vi com ela, ela com esse super vestido, que provavelmente, né, na verdade é uma capa super linda, que não deve ter sido barato, da Balenciaga, olhei e falei, meu Deus, ela poderia estar melhor, porque eu já tenho esse olhar técnico que eu quero que vocês tenham cada vez mais, né? E eu falei, vou fazer aqui uma simulação para vocês verem como ela poderia estar melhor com um tom, né, um pouquinho mais verde militar, porque sim, a gente acha que o preto fica bem em todo mundo e não necessariamente. Preto é um tom frio, porque não tem nenhum pigmento de amarelo nele. E se a Camila é toda cheia de pigmento amarelo, e se a gente entende que a harmonia é repetição, ou seja, se eu tenho uma pele um pouco mais amarelada, se eu tenho um subtom de pele mais para o dourado e eu coloco tons, né, ou acessórios mais dourados, ou blusas com tons mais amarelados, eu vou repetir a minha coloração pessoal e, consequentemente, vai ficar mais harmônico, né? Tudo combina. Sabe aquele dia que a gente olha, assim, uma celebridade e fala, nossa, mas alguma coisa não funcionou? Muitas vezes, ou fizeram uma transformação de uma marca de beleza, né, antes que trabalhei lá na L'Oreal, como eu contei para vocês, e aí transformamos uma famosa que tinha um subtom de pele mega que a gente botamos um louro platinado, que é um tom de louro muito frio. Putz, por que que não ficou bom? Porque não combinou tanto com a beleza de pele dela, com a coloração de subtom de pele dela. E essas são as respostas que eu quero cada vez mais trazer para vocês aqui, né, no canal. Mas esse é o primeiro exemplo que eu vou dar, que foi da Camila Pitanga, para vocês entenderem que preto não fica bem em todo mundo. Inclusive em mim, não fica bem. E algum dia eu vou provar isso para vocês, ou vai lá no Instagram, que eu já tenho vários exemplos de vídeo provando que o preto não fica tão bem em mim. Mas estamos falando da Camila Pitanga. E Camila Pitanga, por ter esse subtom de pele quente mais amarelado, preto não tem nada de amarelo. Se eu ponho um pouquinho de amarelo nele, ele fica marrom. Mas eu nem botei o marrom, porque o marrom às vezes é meio inimigo da moda, talvez vocês não iam gostar tanto. Então eu trouxe no Photoshop ela de verde militar, né, quase que um preto, porque as pessoas acham que só preto é uma cor neutra. Não, esse verde militar, por exemplo, funciona também com tudo, cai bem com tudo. E pode ser um novo preto para você, se você é uma pessoa também com subtom de pele quente, e sente o quê? Que aquele preto vai deixar você com mais olheira, com aspecto mais cansada, porque aparece mais pintinhas, porque isso pode acontecer sim, quando a cor não combina com a sua coloração pessoal. É o que mais acontece, inclusive. E no caso da Camila, eu percebi que ela com o preto, botando aqui, ela ficou mais desbranquiçada. Ela não ficou com a pele natural dela. Parecia que a base não estava combinando com a beleza dela, mas às vezes a base estava até certa, mas o que estava não estava funcionando tanto era o preto. E o batom mais rosado, que é do universo dos frios. O que eu fiz? Eu coloquei ela com esse verde militar, que é um verde que tem um pouco mais de amarelado, e coloquei ela com o batom um pouquinho também, puxando não para o rosado, mas para o alaranjado. Um nude, né? Então você pode perceber que a pele dela não ficou tão desbranquiçada, ou seja, uma beleza não natural. Ficou já mais aquecidinha, com um pouquinho mais de saúde, com aquele amarelado não fake, aquele amarelado de saúde mesmo, que é natural dela. E aqui a gente consegue perceber que ela sim ficou melhor de verde militar, e com o batom um pouquinho mais alaranjado. E isso pode acontecer com você também. Se você descobre, através da análise cromática do teste de tecidos, quais cores que mais funcionam em você, para um grande evento, ou para um dia a dia, que a gente às vezes fica de 8 da manhã até 10 da noite, exausta, e a cor pode estar ou derrubando a gente, deixando a gente mais cansada, deixando a gente mais prejudicada, ou levantando, seja na maquiagem, na roupa, ou nos acessórios. Então, essa é para você o quê? Ficar com a pulga atrás da orelha, querendo descobrir mais sobre coloração pessoal, aqui no canal, com esse grande exemplo da Camila Pitani, que eu sou uma grande fã, que vai brilhar na HBO Max, e brilharia ainda mais, se tivesse de verde militar. Tem que falar, não tem jeito. Tchau. 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 Tchau.